O Bate-Papo de hoje recebe uma figura muito especial da sociedade de Porto Alegrense. Hoje ele é provedor da Santa Casa de Misericórdia, mas foi desembargador e eu morro de ciúme dele, porque ele é um globetrotter. Sempre que pode, pé na estrada, viaja pelo mundo, curte bastante, traz muita informação e conhecimento com isso. Nosso convidado de hoje é Alfredo Engler. Fica conosco. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Eu não disse na abertura, acho que a gente vai falar pouco desse assunto. Grande gremista. Prazer em ter aqui, doutor Alfredo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Quer falar de futebol, muita coisa? Olha, futebol agora eu não tenho acompanhado, eu agora estou acompanhando basquete. Basquete. Depois do último Granal eu só acompanho basquete. Sabe que eu, depois do último Granal, porque voltou agora, é futebol americano também. Para os momentos de frustração, futebol americano a gente pega qualquer time, não entende muito e vamos embora, doutor. É, mas é bom, a gente é bom essa rivalidade. Eu sempre falo que na Santa Casa não existe Granal, é o único local onde o Rio Grande se une. Não sei por que o Rio Grande não se une hoje. Inclusive, é a cidade que tem dois times campeões mundiais. Já começa aqui um diz que não é mundial. Nunca tiveram uma promoção conjunta. Nunca tiveram uma promoção conjunta. Chega da hora de discussão. Mas sabe que a gente está evoluindo. Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros, pelo menos, eu acho que... Há exemplo também que aconteceu lá com o Fernando Carvalho, o Fábio Koff. Mas hoje, pelo menos, há um alto nível nas diretorias e isso já melhora. Já melhora a situação da dupla-geral e une o Rio Grande em diferentes causas. Em diferentes causas. E futebol é para a gente se alegrar um pouco, para essa confusão da vida moderna. Então é bom ver um futebol. Mas se a gente vai lá para brigar e discutir, então é melhor ficar em casa. Está certo. Quantos anos de gramista? Vida inteira mesmo? Família gramista? Eu sou da época da Baixada, que aqui eu acho que a turma nem sabe que existia. Assistia a treinos. Eu morava ali na Tiradentes, subia Pinheiro Machado e o nosso grupo ia assistir. E quartas-feiras tinha coletivo. E domingo era o jogo. Então cheguei a chutar bolas para o Sérgio Macir Torres Nunes. Olha só. Eu era um jogurizinho, né? Chutava. Conseguia chutar bolas, né? Então na Baixada assistia. De vez em quando você dava uma briga ali na Baixada, nos granais. E depois fomos para o Olímpico Monumental. Teve um ano que eu levei meu filho a todos os jogos, no calor, no inverno, tudo. Mas agora eu só assisto pela televisão, é mais fácil. É muito melhor assistir pela televisão agora. Porque é o jogo mais completo. E quando a gente perde, a gente desliga o botão. Sem grande sofrimento. Sem grande sofrimento. Por que direito na sua vida? Bom, direito na minha vida foi o seguinte. Eu estava na faculdade lá e não sabia ainda o que fazer. Destaco que era a faculdade aqui, a URSS. Ótima faculdade. Sabe quantos processos os professores me mostraram durante cinco anos? Nenhum. Não havia prática forense, não havia nada. Isso na Universidade Federal? Federal aqui foi a verdadeira. Então a gente fazia assistência judiciária, algum atendimento para pessoas gratuitamente, para ver processos. Aí eu tinha um tio meu que fazia inventários, eu ia lá, lia os processos. Alguns juízes amigos, eu pedia os processos para ler, ia nos arquivos, sempre gostei de ler. Porque eu acho que o juiz tem que ler o processo. É uma tese que eu defendo e falar pouco. Mas isso é uma tese superada hoje, nos dias de hoje. Então daí eu comecei a gostar direito e fiz concurso para pretor. Para pretor, que era um juiz temporário então, e assumi em campo bom e gostei da atividade. Aí fui pretor em Novo Hamburgo um tempo também e logo fiz concurso para juiz. E assumi a comarca de Gravataí. E foi muito interessante que agora, como provedor, anos depois, eu nem vou dizer quanto tempo, a gente recebeu em doação o hospital Dom João Becker em Gravataí, que agora pertence à Santa Casa. Foi um dia de muita emoção quando eu cheguei lá, porque quando eu cheguei como juiz, com pouca prática ainda, eu cheguei à tarde e perguntei para o escrivão. E amanhã o que tem? Amanhã tem uma audiência de júri, vem advogados de Porto Alegre e tal. E eu já fiquei meio temeroso. Mas acho que me saí bem. O senhor nunca chegou a advogar? Muito pouco, salvo na universidade, tratamento assim, na universidade, e depois algumas coisinhas. Muito pouco, praticamente não. Nem sou inscrito na Ordem atualmente, me aposentei, estou fora. De Gravataí para São Jerônimo, Três Passos, Cruz Alta. Gravataí, São Jerônimo. Aí como São Jerônimo tinha terminado as minas ali, o serviço antes tinha dois juízes e um pretor. E aí o serviço diminuiu porque as minas fecharam. E as minas tinham muito problema de assistente de trabalho e tal. O mineiro fica com aquele problema no pulmão, não sei como é que chama. E aí eu disse, olha, aqui eu vou ficar uns meio ano, aqui vai ter pouco serviço. Aí fui para Três Passos, que na época água com dificuldade, energia com dificuldade, telefone nem pensar. Nem pensar, mas foi muito bem que tinha uma comarca com advogados iminentes. E aí fui aproveitando, conheci trigo, nunca tinha visto uma plantação de trigo, soja, nem sabia o que era. E depois fui a Cruz Alta, onde também advogados de grande repercussão. Fiz inúmeros júris lá, teve júris até que vieram desaforamento, ou seja, de outras comarcas veio um júri lá de grande repercussão. Então aprendi muito com os advogados e servidores dessas comarcas. Gostei muito. Cruz Alta e tem casos interessantíssimos. Tipo o quê? Tipo o seguinte, o processo era, o sujeito tinha dado um tiro pelas costas e o perito, o doutor Dante Westphal, que era o perito maior, tinha descrito, olha, entrou pelas costas, etc e tal, está ali na hora do júri, às três da manhã, né, todo mundo meio cansado. E o advogado dizia, não, o tiro foi de frente, a vítima avançou, tal. Aí o promotor dizia, mas como? O doutor Dante Westphal disse que entrou pelas costas, não, é que Cruz Alta é muito frio, tinha um vento muito forte. E a bala desviou. Aí o promotor dizia assim, mais que vento, o F da P, é isso. Pois, tudo isso eu assistia. Então tinha esses processos muito interessantes de júri. E se os negros jurídicos paravam a cidade? Completamente paravam a cidade. E eu que na faculdade entendia que o júri era assim, não deveria, não aceitava muito o júri, porque se você tem um problema grave, você vai no melhor médico da igreja. Agora, se você está com uma coisinha no pé ali, você é assim. Então eu achava que o júri, que é o homicídio, o delito pior, tirar a vida de alguém, você manda para os jurados, eu achava que são leigos. Mas aí eu recebi lições e hoje sou favorável ao júri. O júri local tem assuntos impressionantes que eu assisti uma vez, e esse eu não presidi esse júri. Um irmão tinha matado o outro, era acusado. E a mãe estava presente no júri. E o promotor dizia, não, ele matou em legítima defesa. Vocês reconheçam que ele estava aqui presente e deu a facada no irmão, porque o irmão avançou. Isso o promotor dizendo que iria absolvê-lo. Eles absolveram por negativa de autoria, ele não estava no local. Aí o promotor foi lá, mas como, tio, eu pedi que vocês absolvessem. Não, mas a mãe estava presente e o resultado seria o mesmo. Então a mãe fica dizendo, não, o meu filho não matou o outro filho. Porque lição essa, só um jurado pode dar. O juiz não, o juiz tinha que ser técnico. Sim. De Cruz Alta para o Tribunal de Justiça? De Cruz Alta para o Tribunal de Alçada, então. Para o Tribunal de Alçada, claro. Para o Tribunal de Alçada, que era o nosso tribunal espetacular. Fui contra a sua extinção, diga-se. Por que? Porque o Tribunal de Alçada era ágil, rápido, julgava matérias específicas. Aí ficou um tribunal muito grande. O de São Paulo tem 300 de Guarulhos. Não é possível uma coisa tão... Não existe lugar no mundo com tribunais tão enormes. Claro que eles são divididos em turcos, etc. Antigamente discutiam se era competência do Justiça ou do Alçada. Hoje discute se é o relator ou há o relator. Mas então fui no Alçada, fui presidente e depois fui para o Tribunal de Justiça. E aí para o TRE é onde eu lhe conheci. O TRE é onde conhecemos Felipe Vieira. Fizemos grandes programas eleitorais e eleições é o diferente. O que deve ser dito sempre, que o Tribunal Eleitoral, claro, que julga processos, evidente, o nome já está dizendo, mas tecnicamente ele é um administrador das eleições. E as eleições têm que ser feitas naquele dia. Não posso adiar as eleições. Por isso que são normas diversas. Lamento, mas existe, por exemplo, censura na época eleitoral. Eu sei que, por exemplo, não tem nenhum Felipe Vieira consegue fazer um debate eleitoral com 20 candidatos. Não tem como. Nem o Guaracia Andrade consegue gestionar isso. Não, não tem como. Então temos essas limitações da lei eleitoral. Agora diminuiu o período. Agora é difícil, a situação não é fácil. E as eleições têm que ser feitas no dia. Por isso que tem esse balizamento. O senhor sabe que eu dou um tiro no pé na questão da liberdade de expressão, que é a única coisa que eu acho que hoje realmente é bastante complicada. E eu mais uma vez vejo na situação de outubro. A quantidade das pesquisas. Tem uma questão que... Porque como nós temos que ter liberdade de informação, liberdade de expressão total, é claro que as pesquisas estão autorizadas, elas têm que serem realizadas. Mas como elas influenciam, eu sou daqueles que acho que, e alguns países fazem isso, né? X tempo antes da eleição, cessa a divulgação das pesquisas. Eu não sei se esse não seria um bom caminho para se pensar em termos de Brasil, pela influência que elas acabam causando, ainda mais em época de redes sociais, né? Seria. Agora hoje com as redes sociais já mudou tudo. Porque o cabarada faz uma notícia contra ti de noite. Não, fake news lá. Então, antigamente se entregava um panfleto. Se eu estava em Cruz Alto, numa eleição muito complicada, às duas da manhã vem o candidato a prefeito. Olha, estão colocando esse folheto nas casas centrais ali, contra mim. Bom, eu sozinho, o que é que eu vou fazer? E em cada casa apitar o botão? Não é possível. Eu digo, bom, faz o seguinte, faz um contra folheto e bota no mesmo as casas. Não tem outra solução. Então, com as redes sociais é esse problema dramático. Eu não sei como é que vão resolver. No nosso tempo ali era mais fácil um pouco, né? Agora, eu fui juiz de família aqui em Porto Alegre, juiz do tribunal de família. O problema de família é que eu sempre dou exemplo. Liberdade de expressão. Não, não é assim como querem os órgãos aí. Porque às vezes tem processos com menores. Ah, sim, tem que correr. Isso, várias. Olha, tem menor envolvido, menor, é indefeso. Agora não vou botá-lo nas redes sociais dizendo... Não, mas aí estão protegidos, esses processos estão protegidos por sigilo. Mas a turma publica e tal, e aí... E agora, em compensação, o primeiro processo que foi televisionado no país foi o caso do falecimento do radialista e deputado Dauti. Aquela vez eu até participei, votei no sentido de... O senhor estava no pleno do tribunal. Estava no pleno, por quê? Porque a imprensa já tinha divulgado tudo. Eram matérias, tinham matérias de intimidade, mas já estava tudo, não tinha mais nada a que esconder. E acho que foi adoçado só porque provou que a prova não era assim como se diziam os órgãos de imprensa. Agora, hoje em dia, você vê uma sessão do Supremo Tribunal Federal, onde o destaque é para ver quais são... Como é que aquilo que a gente coloca aqui se chama... Abotoaduras? As abotoaduras, porque eles botam assim, abotoaduras, para ver qual é a abotoadura. A abotoadura bonita, a minha nem tem abotoaduras. E ficam falando ininterruptamente processos que o Felipe Vieira, como sabe, se julga em 20 minutos, eles levam a tarde inteira. Querem mostrar conhecimento. Ninguém diz com o relator, se eu concordo com o Felipe Vieira, eu digo concordo. Eu até descobri uma palavra em latim, eu dizia idem, ponto. Mas tem gente... Agora, se eu vou discordar dele, aí sim. Então, lamentavelmente, a televisão... Ali é uma fogueira das vaidades. Total. Eu me lembro, vocês não eram nascidos, ainda tinha um ministro da Justiça que dizia nada a declarar. Armando Falcão. Armando Falcão. Só que ele era o ministro da Justiça e ele, por obrigação, tinha que declarar, com exceção de algumas coisas de segurança nacional. Bom, mas eu acho que isso se deve ao juízo. O juiz tem que ler o processo e nada a declarar. Mas hoje está ao contrário. O juiz abre do Supremo, os caras estão dando palpite, olha, não pode, não pode. Como ex-desembargador, nesse caso, e o senhor parece bastante aposentado, o senhor parece muito tranquilo... Não inscrito na UAB... O senhor parece muito tranquilo para fazer a crítica. Vocês conversam, vocês que passaram pelo tribunal, sobre esse assunto entre vocês, os juízes estão falando demais? Claro, claro, claro. Vocês que vêm da, vou dizer assim, da velha guarda... Sim, sim, é uma barbaridade, uma barbaridade. Os juízes não têm que falar, não têm que dar opinião. Nesse julgamento aí que eu falei do Radialista, tinha amigos meus lá, Radialista, queriam saber o meu voto, eu fui nos últimos a votar, que eu era o mais menino e nótilo. Eu digo, não, não tem nada, nada a declarar. Não tem nada a declarar, eu só digo nos autos. E ainda mesmo assim criticam a gente, por isso está escrito, está aqui escrito isso aqui. Quando um desembargador que votou antes diz assim, vou condenar e hoje eu vou chegar em casa, eu vou ver a minha filha e a minha mulher nos olhos. Eu disse, está dizendo que os caras que absorveram não iam poder... Aí eu fiquei, montei no boco, disse, não, eu também vou olhar minhas filhas, tem essa, e estou olhando agora, porque ela deve estar vendo a televisão agora. Aí no outro dia um jornalista, ah, mas aquele juiz estava mandando recados para a filha dele. Não, eu estava respondendo ao colega que tinha me pedido. Então o contexto, é muito difícil o problema do... aquela frase perdida. Porque ao contrário de outros, o que seria absolutamente natural, na aposentadoria o senhor não voltou a advogar? Não, não tinha mais condições. Eu estava... eu quero dizer o seguinte, tem uma frase, até uma palavra que a gente não devia usar. Tem que ter tesão, né? A tesão que eu dei a primeira sentença em Campo Bom, me lembro até um cara tinha roubado um rádio de pilha, rádio de pilha daqueles pequenininhos, coitados, estava preso. A primeira sentença que eu dei foi até a última. Só que na última, eu vi que o processo que eu tinha escrito lá, o cara que digitou tinha digitado errado. Em vez de o estatuto da ordem, botou o estatuto Bustamante. Eu me incomodei com... eu lia tudo. Porque depois tu profere o voto e depois fica com o escrito. Eu digo, ah, perdi a tesão. Eu disse, eu tenho que conferir. Imagina se um acordo desse sai, que eu estou falando sobre honorários baseado no código de Bustamante. Quer dizer, é uma loucura. O Felipe Vieira descobre isso, me goza a vida. Aí eu perdi a tesão aquele dia. Dez dias depois eu estava aposentado. Mas lia o processo. Eram outros tempos também. Hoje é uma loucura. E Câmara de Família, aprendi muito. Porque a tensão é muito grande. E aprendi mais no eleitoral, onde o Felipe Vieira esteve lá comigo agora a gente, que o eleitoral é mais brigado, você fica mais tenso. Porque é o teu voto que eu quero. Isso é mais difícil do que você ganhar a mega cena. Então lá no eleitoral, as brigas eram muito complicadas. E por isso que é um órgão que tem que acalmar e a eleição tem que sair. Aí vem os caras agora, a urna eletrônica. Não tem nada de urna eletrônica, é segura, tal. Ah, por que outros países não fazem? Não fazem porque é muito cara. Eu sei que é caríssima, tal. Agora, houve alguma queixa em respeito? Não. O cara que perde sempre vai dizer que a urna eletrônica... Não há possibilidade. Até porque é o seguinte. Eu acompanhei 82, 86, 90, sem urna eletrônica e as intervenções. No interior, a gente ia para um ginásio. Quente. 40 graus. Água mineral não dava, não dava aquelas laranjinhas que te davam. E a gente ficava ali 4, 5 dias para botar 20 mil votos, 40 mil votos. Era uma coisa maluca. Não tinha como. Hoje, a gente tem uma precisão aí de 10 da noite, 11 da noite, meia noite. A gente vai ter o resultado da eleição. A urna eletrônica é tão segura, mas isso eu falo, mas não é possível. Por quê? Porque antes de remeter a urna número 2 lá para a central, sai um boletim que é entregue para os fiscais do partido. Ah, os fiscais do partido não estão lá. Bom. Então, eu sempre sugiro, vamos fazer numa comarca pequenininha, onde tem 10 urnas. Por que não fazem isso? E depois é só somar. Nunca deu nos casos que se tem feito, não deu. Agora, parecem essas coisas, a urna eletrônica. É, mas sempre tem que ter uma desconfiança. Bom, aí começa a coisa de conspiratória. Então, vamos fazer que nem nos Estados Unidos, com aquela urna lá que o Bush até hoje disse que ganhou, mas disse que não ganhou. Porque lá tinha que perfurá-lo. Sim. Então, as instituições estão muito, assim, abaladas. Não tinha mais nada o que fazer, estava aposentado, tranquilo e tal. Aí, arrumou, assim, uma pequena função, provedor da Santa Casa. Uma coisa simples, assim. É que o meu professor Sanseverino, que eu trabalhei com ele, ele me convidou. Olha, quando te aposentar, vem aqui. Aí, eu fiquei seis anos de vice-provedor e agora estou três anos e meio com o provedor. Então, é um serviço que me gratifica muito, entende? Eu tenho um grupo muito bom de vice-provedores. Admiro Joaquim Muzi, meu colega, o Eduardo Centeno. O ministro Rui Rosado está comigo agora lá. Esses são voluntários. A minha é voluntária. Os irmãos são voluntários. Onde fizemos o ingresso de mais 60 e poucos irmãos. E temos a diretoria executiva, que são profissionais. Porque quando a Santa Casa esteve praticamente falida, lá por 70 e poucos, era tudo amadorístico. Aí, o cardeal Dom Xerra, com o seu jeito e com a sua maneira de ser, com o seu carisma, pediu auxílio. Jair Soares. Que está até hoje, não é? O ministro da Previdência, o ministro da Previdência, depois o governador, colocou à disposição pessoas da Fazenda, o João Polanziski da Saúde, e salvaram a Santa Casa. Tem que ser profissional. Uma entidade que hoje, com 7.300 funcionários, 2.200 médicos, 8 hospitais de sua propriedade, 1 de gestão Santo Antônio, tem que ser profissional. Não existe mais axômetro. E diga-se de passagem, para mim é muito bom que eu fico lá e vejo, a turma é sorridente, problemas existem muito graves. O mais grave é o subfinanciamento da saúde. E é uma entidade aberta a todos, ontem ainda falava que, pelo estatuto, mulher não podia ser irmã da Santa Casa. Porque isso foi criado há 400 anos. É de 1815, não é? De nada, em 1815. Rainha Dona Leonora, etc., em 1815, foi instalada a Irmandade, o Instituto de 1815, mas veio lá de Portugal. Ah, sim. E dizia assim, tem que ser da igreja, aceitar a igreja católica, apostólica, roubando. Dom Vicente, não. Tem que aceitar os princípios. Não professar a fé. Eu não posso obrigar ninguém a ser provável. Tanto que temos gente de todas as religiões, etc., a não ser esses caras malucos lá do, como é que chama? Estado Islâmico. Estado Islâmico. O senhor, uma das suas viagens foi a Síria, o senhor conheceu Palmyra. Palmyra, o máximo. O máximo, o máximo. Isso lhe dá uma dor, né? O senhor sempre faz essa referência ao Estado Islâmico e a Palmyra, destruição de Palmyra. O senhor tinha ido Palmyra na época de colégio, achei que era uma coisa, porque são enormes ruínas. E o cara que elogiava lá, diz assim, meu avô foi o primeiro que descobriu isso, limpou, etc. Pois não sei o que, depois mataram o cara lá. Agora, com a milha, explodiram aqueles troços. É o fim do mundo. É uma situação, para o senhor, daquelas que mostram que a humanidade é complicada mesmo, que a gente ainda tem muito que evoluir. O senhor que foi lá, conheceu a civilização que ali se construiu pelos sírios, a riqueza cultural que era a Palmyra. Isso é uma coisa que lhe dá uma dor muito grande, Ana? A Lepo também ali. Eu tive a Lepo, era uma maravilha, bombardearam todo aquele centro. É uma coisa impressionante. Quem não viu, não vê mais. Não vê mais. Então, esse ódio que eu tenho muito preocupado no Brasil atualmente, que esses ódios, algumas coisas que tem, não dá para... Não dá, tem que ser um pouco... Eu fui toda a vida juiz, então tinha que ouvir as duas partes. Então tem que ouvir sempre a outra parte. Essa é uma tese que eu defendo. E tem que ser lido o processo. Não adianta achômetro, porque tem muito achômetro, muita coisa. Todo mundo entende de seleção brasileira e processo. País que você sabe o nome de todos os juízes do Supremo e talvez não saiba. Eu não sei a escalação da seleção brasileira. Sei que agora o nosso craque Everton foi para lá e tal. Aliás, uma das causas da conspiração do Vermelha foi tirar o Everton e o Cândido. O senhor acha que nós temos esse poder todos, os vermelhos? Eu acho, sim. Antes de ir para o próximo bloco, onde a gente vai falar só de Santa Casa, me diga o seguinte, qual é a viagem que o senhor não fez ainda que está no seu mapa? Ah, não, agora tem Malta, 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 Malta. Malta o senhor não conhece? Meu sonho, meu sonho, etc. É o próximo destino. É, vamos ver, e Itaormina também, onde eu sempre gosto do Churchill, e onde o Churchill vai você pode ir, que é Itaormina, ele ia, e a Ramameto na Tunísia, que eu já fui, que só para contar uma assim, um hotel da Tunísia, na época, quando eu voltei, tinha mais leitos que gravado e canela juntos. Então, nós estamos em turismo, nós estamos lá no fim do mundo. O Churchill é uma figura a ser cada vez mais revisitada, pesquisada? Sim, agora está sendo muito criticado também, agora aparece, porque a história só, quando você fala no momento, tem muitos erros que ele fez, inclusive no Iraque, aquelas divisões e tal, mas é um cara que salvou, né? Salvou da garra do nazismo. Eu, quando era aqui pequeno, meu pai dizia, olha, tem muito nazista aí, tem muito nazista aqui em Porto Alegre. Eu tinha medo, tinha medo. Agora eu tenho outros medos, mas eu tenho medo de não ter medo. No momento que você não tem medo, você se acha um semideus. Estou conversando com o Alfredo Engler, provedor da Santa Casa. Sobre a Santa Casa a gente fala no segundo bloco do Bate-Papo, mais uma vez aqui da Casa Bonita. É chegada a época da busca começar Nos fundos dos armários, cabides e gavetas É onde se escondem cruzões, meias e jaquetas Toda roupa que achar para muitos vale ouro Sempre é hora de voar, dividir o seu tesouro Participe da campanha do agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul Voltamos com o Bate-Papo, direto da Casa Bonita, hoje conversando com o Alfredo Engler, provedor da Santa Casa de Misericórdia. 800 mil atendimentos, metade de Porto Alegre vai a Santa Casa Se a gente fosse fazer um cálculo da população Pelo menos uma vez por ano, doutor Engler Como é que é atender essa massa de pessoas? O total dá um milhão de atendimentos Um milhão? É o maior órgão financiador do SUS do país Temos atualmente... Do país? Maior órgão financiador Porque nosso prejuízo com o SUS é 145 milhões São Paulo que é maior fisicamente Está atendendo menos gente Porque está numa crise muito grande E então a Santa Casa Por isso nós temos que enxugar Enxugamos a Santa Casa quando assumimos E agora estamos exatamente indo para a Gravataí Atendendo o SUS lá também Para possibilitar que com convênios particulares Cafeterias, estacionamento Essas coisas que nos possibilitam Que a gente pague no ano passado 145 milhões do prejuízo com o SUS Porque de cada 100 reais eles me pagam 59, 56 reais Então não estou me queixando É a função da misericórdia Mas queremos um olhar especial Para a Santa Casa de Porto Alegre E destaco que Santas Casas é um mero nome Que vem da Idade Média, não sei aonde Não quer dizer que elas sejam vinculadas Que uma manda na outra Não Cada Santa Casa é um autônomo Você entrar no Google e colocar Maior devedor trabalhista do Rio Grande do Sul Você vai ver Santa Casa com CNPJ Eu não sei o CNPJ da Santa Casa Mas é o CNPJ de outra Santa Casa Que está em dificuldades há muito tempo Então a turma acha que Santa Casa é uma coisa só Não, nós somos a Santa Casa de Porto Alegre Que é uma irmandade E no sistema de fundação Pelo gênio de Rui Sr. Lima Que foi o provedor Nós somos uma fundação O que quer dizer isso? Temos a fiscalização e o apoio do Ministério Público O doutor Keller, por exemplo Nós, que é o procurador das fundações Tem uma equipe e faz-nos auxilia E é uma inspeção que ele faz Não é uma inspeção pro forma só É uma inspeção muito com trabalhos Ele tem economistas, advogados, etc. Então para nós é uma tranquilidade Nós prestamos contas e a sociedade e os voluntários Se não tivesse voluntariado, não existia Santa Casa O ano passado, em função da crise econômica Vocês lançaram um plano, inclusive Para facilitar o acesso das famílias a convênios Como é que está isso hoje? Está muito bem A questão é a seguinte Nós fizemos o pacote social Falamos com o nosso corpo de médicos Que a maioria é credenciado Falamos com o que fizemos o levantamento de preços Então algumas referências nós podemos fazer Com um preço um pouco mais baixo O que eu estou dizendo nisso? É porque com o desemprego muitos vão para o SUS O SUS aumenta Vai demorar mais a fila do SUS Então nós fizemos o pacote social Que pode ser acessado no nosso site Então aquela pessoa que perdeu o plano Perdeu o emprego, lamentavelmente Tem ainda alguma economia Pode fazer uma vesícula, alguma coisa Alguns tipos de operações E está sendo um grande sucesso Se chama pacote social São não sei quantas especialidades Uma 60 mais ou menos Que você pode acessar o nosso site Para facilitar É evidente que o cara que está no SUS Nós não podemos tirar da fila Nós não podemos Se ele está regulado para Santa Casa, não Aí ele é pelo SUS Porque como vocês sabem Aqui em Porto Alegre Nós temos gestão plena Qualquer pessoa para entrar nos hospitais de Porto Alegre Que atende o SUS Via prefeitura municipal Gestão plena Por isso que às vezes alguns não entendem Ah, mas eu estou com um sujeito lá em São Gabriel Tem que vir via prefeitura regulado Que é um problema dramático Porque as nossas emergências estão sempre lotadas Vocês sabem que 70, 73% das emergências não deveriam estar lá Não deveriam estar lá Emergência e urgência o nome já diz Agora, a mãe que está com o filho chorando toda noite Com uma dor de barriga Ela não sabe se é dor de barriga ou apendicite Para ela é o maior problema do mundo E eu concordo Então esse é que tinha que atender Os prontos atendimentos As UPAs Esse é um problema dramático Ainda o sistema ainda não funciona como um interesse A nossa cultura não funciona no sentido Por que que eles vão da emergência? Eles esperam seis horas Se diz um colega Estou esperando seis horas aqui Eu digo que ótimo Tu está com a ficha verde Como é, eles botam uma tirinha Sim, protocolo de imagem O problema é quando tu está no vermelho Porque se não for atendido Tu vai embora Agora, eles saem de lá Porque já saem com a recomendação Já saem com o remédio e tal Então, é difícil Doutor Negri, o senhor fala de uma maneira muito sincera O senhor esses dias arriscou uma frase Que foi no limite do bom gosto Dizendo o seguinte Santa Casa tem o cemitério Não somos os maiores fornecedores O cemitério também é de responsabilidade da Santa Casa O cemitério é o primeiro cemitério da cidade oficial Fora dos muros O cemitério era naquela rua grande De espírito santo ali Na cúria Porque antigamente sempre se enterrava Hoje, só para que as pessoas localizem Junto ao Palácio Pirantini Quando chovia muito Atrás da catedral Quando chovia muito O barro ia embora E começava a aparecer ossos Aí os caras já fizeram Olha, conspiração Não sei o que Aí o presidente da província Que não me lembra quem foi Doou para Santa Casa O cemitério lá em cima Foi o primeiro que E hoje o cemitério nos dá uma resposta boa Porque é uma maneira da gente suprir o déficit Porque a turma morre também Nós não somos os maiores fornecedores Os outros hospitais que fornecem Mas a gente tem que enterrar E a cremação, por exemplo Que antigamente, culturalmente Ainda é 50% Muita gente não gosta de cremar Mas já isso está diminuindo Então há pouco tempo Também nós vamos ter cremação Junto com a portela Começamos a iniciar lá Ainda não está em andamento Já se assinou, né Porque o espaço é uma luta Isso é uma novidade, né É, estamos sempre atrás de espaço Não se consegue dar vazão Aquelas gavetas, como chamam E agora fizemos um acordo com a cortela A cortela tem assim Mas ainda está em ebulição O cemitério dá um estacionamento Não sabe como é Dá rendimento Qual é o futuro da Santa Casa para o senhor? O senhor está lá há 10 anos Na provedoria Entre provedor e vice-provedor Qual é o futuro? O que o senhor imagina Para o futuro da Santa Casa Que hoje é uma referência Em termos de Brasil No atendimento SUS Graças a Deus A turma de São Paulo Veio aqui Vários senadores, deputados Vêm aqui para atender O nosso sistema de gestão Nós temos um plano estratégico De 5 em 5 anos Que dá para o futuro E cada mês nós temos reuniões Com as grandes chefes Quando a gente vê a meta E o que que houve E o que que não houve Então é um plano estratégico Não é só assim Inovação, sustentabilidade Palavras assim bonitas Não, a gente vai no detalhe No pormenor Na minudência Para Santa Casa o seguinte Ali nós temos Naquele quarteirão Sete hospitais 22 mil pessoas Transito por dia 11 toneladas de roupas São lavadas por dia Ali estamos fazendo uma torre Já está em andamento Com verba que nós temos Para elevadores do Santa Clara Que é o prédio mais antigo E ali é difícil Estamos querendo fazer Já temos uma verba De que se Toda a bancada gaúcha Se uniu E já está o dinheiro aí Falta nós Estamos apresentando Os projetos Temos que fazer licitação Vamos renovar As partes antigas Inclusive Isso é Junto com essa verba pública Além disso Nós vamos fazer Um centro do idoso Da mulher E do homem Isso com recursos próprios E da comunidade Que todas as vezes Que a Santa Casa Pediu apoio Não lhe foi negado Então nós estamos ali Construindo Ainda tem um espaçozinho Para construir Esse é o futuro E agora você vai perguntar E se o SUS te dá prejuízo Por que que você foi A gravata aí Por que que você foi A Santa Antônia da Patrulha Não É que o hospital Dom João Becker Que eu conheci Quando fui juiz lá Graças a Deus Então ele atende o SUS Mas tem uma potencialidade Muito grande De fazer convênios E particulares Com isso nós podemos somar Aqui O que nós fizemos Aproximadamente 73% SUS Nós temos que cumprir 60% Estamos com folga Porque nós temos A universidade É um hospital escola A universidade É a nossa parceira A nossa UNA Que nos apoia muito Então com isso E o Santo Antônio Também nós podemos contar Para isso E lá os dois prefeitos O prefeito Alba E o prefeito Dyson Estão nos ajudando E estão Ajudando que o prejuízo Do SUS Seja equiparado Porque quando nós Reduzimos leito No início Reduzimos os leitos Nós depois Melhoramos o processo De atendimento E o prejuízo Ficou mesmo Até maior Aí vocês Dizam Mas isso é kafkiano Não É porque nós resolvemos Atendemos maior número De pessoas O processo Cada dia nós estamos Tentando melhorar O processo Às vezes A equipe A equipe Doutor Júlio Tem que trabalhar Lá Doutor Júlio Que é o que mais Entende de saúde Pública do país E é o orientador De tudo isso É um trabalho Hercúlio Ele começou Como arquivista No hospital Santo Antônio Lá da Avenida Ceará Eu acho que era Aquilo lá Avenida Ceará E hoje A grande Carreira toda Dentro da Santa Casa A carreira toda Dentro da Santa Casa A carreira toda Na Santa Casa É um cara espetacular E tem a paciência Daquele cara Que foi criado Em Itacurubi Que é lá em São Borja Eles tem paciência Eles ficam olhando o campo Ficam tomando mate Não tem o que fazer Muito Então o meu O senhor diz isso Para ele Para provocar ele É isso Digo E o meu plano Quando eu entrei Na Santa Casa Eu queria ter 10% Da paciência Do doutor Júlio Hoje eu quero ter 1% Me considero É É uma grande figura A gente tem que ter E resolver E saiba Tem problema Existem ainda situações Estamos pretendendo Horizontalizar Os hospitais Algumas coisas Que são difíceis Tem casos Que vem da época Do antigamente Mas graças a Deus Para mim É uma experiência diária Experiência diária E para mim Enriquece E eu vejo O sorriso dos funcionários Alguns não me gostam Mas é a minoria Muito pitil Isso Bom E aí tem um outro craque Lá Porque a gente está falando De dinheiro Tem um craque lá Que é o Ricardo Engler Também Que é outra figura O Ricardo Que foi secretário Da fazenda Do governo Ieda Quando ele saiu Trabalho muito bom E todos funcionários A nossa equipe É altamente especializada Altamente especializada Porque o hospital É diferente Por exemplo Essas verbas Agora que tem Estamos fazendo Uma obra ali No São José Agora Que aliás A família Logaba Nora Teixeira E outros Nos doaram aquilo Para terminar Agora em outubro Melhorar O hospital São José Que era um prédio Muito antigo Não dava Para colocar Nada mais em cima Então ao lado Já está concluído Agora uma obra É o seguinte E os caras Que são operados No São José Bom São operados Em outro hospital Ah mas tem que Transportar para lá Tem que tirar O anestesista Tudo isso complica Mas Com o apoio De todos Está sendo feito Muito bem E acho que vamos Entregar Daqui uns dias Essa parte Que foi doada As voluntárias Da vida Doaram A melhor UTI Do país Que é do Santo Antônio E o voluntariado Lá Aquelas pessoas Não estou falando Só o voluntariado Que arrecada Fundos Aqueles que vão Dar lá Para os prematuros As mães Eles Prematuros Esse dia tinha um Que nasceu Com 790 gramas É um ratinho Então ele não consegue Nem mamar Então as mães Doam o leite Nós usamos 4 litros De leite humano Por dia E vão lá As voluntárias Com uma pipeta Como é que chama Aqui Sim Então Porque a criança Não tem nem Força De mamar E depois de 2, 3 meses Vão embora Por sinal O trabalho das voluntárias Na Santa Casa É um trabalho fantástico Agora Para marcar Tanto o Outubro Rosa Quanto o Novembro Azul Estão sendo feitas lá Grandes colchas De pet work Para mostrar o trabalho Para mostrar o trabalho conjunto Das pessoas E chamar atenção Para dois meses essenciais Vem aí o Outubro Rosa Quando a Santa Casa Está completando 215 anos Em Outubro E depois do Novembro Azul E é importante Esses meses Para marcar realmente O atendimento Nas situações específicas Envolvendo homens e mulheres Exatamente O nosso plano É fazer esse prédio Anexo Que nós vamos pedir O apoio da sociedade Exatamente É entrada para os homens Para a mulher Para o idoso Porque o homem Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul Tem alguns preconceitos De alguns exames Certo Então ele ficará Numa aula reservada A mulher já se atende bem Já se cuida melhor Que o homem E nós temos que ver Os idosos Que daqui a 20 anos 30 anos Estrategicamente Serão a maioria E por isso Queremos fazer Estamos fazendo também Passarelas Porque é muito difícil Do estacionamento Para os hospitais Às vezes É uma distância grande Tem pessoas Com dificuldade Encaminhada Então a gente está tentando Resolver essas coisas Tem problemas de toda hora Mas é É um desafio por dia Muito interessante O senhor falou Que são 7.300 funcionários O senhor tem uma ideia Do número de voluntários Na Santa Casa hoje? Hoje não tenho Não tenho Não tenho mais Há mais de 400 Tranquilamente Não tenho ideia Tem trabalhos Tem trabalhos maravilhosos O centro de convivência O Madriana O Madriana é outro detalhe É A Casa Madriana Não tem o Madriana É A Casa Madriana É uma maravilha Porque afinal de contas As pessoas que vinham Do interior Pacientes Que vinham do interior As famílias Não tinham onde ficar Olha Pergunta a bom número De voluntários Mas há que mais de 400 E o Madriana Foi uma casa Ali do lado Do hotel embaixador Que tinha sido Um pensionato Colégio dos Anjos Uma coisa assim Que as freiras Nos doaram Com um encargo Que permaneça o nome Madriana Que foi a primeira Que veio lá da Alemanha Então nós estamos lá Já atendemos Mais de 2.500 pessoas Em maio Agora vai fazer 3 anos O próximo maio Tem pessoas paupérrimas Que chegam lá Cinco refeições Por dia Quarto É um trabalho fantástico Um trabalho A Tânia Carvalho E a Graça Estão fazendo Biblioteca Maravilhosa Tem a Não sei qual é a empresa Acho que a Estrela Doou uns brinquedinhos Eu fui lá E já brinquei Com os carrinhos Aqueles troços É o máximo Aqueles carrinhos Do antigamente Aquilo é o máximo Fora isso Tem um outro negócio Muito legal Na Santa Casa Que é o centro De convivência Madriana Para quem precisa ficar Dormir em Porto Alegre E ali você tem uma assistência Mas hoje está sendo feito Em hospitais da Santa Casa Também o centro de convivência Para aquelas pessoas Que vêm acompanhando As pessoas do interior Nessa ambulância Terapia Que a gente tem Que agora é ônibus terapia É ônibus terapia Porque as prefeituras Do interior enviam E as pessoas ficam ali Recebiam o atendimento E depois não tinham Para onde ir Hoje você tem ali Centros de convivência Para as pessoas Ficarem Durante o dia No Santa Rita Eu falo de vez em quando Porque se você quer Conhecer a geografia Do estado Você passe na frente Da Santa Casa E veja o nome Das prefeituras ali E dos municípios Do estado de Santa Catarina Também que vem aqui E às vezes eu falo Com eles Digo daí Não, eu vim de Dom Pedrito Acordei às duas da manhã Para pegar as quatro ônibus Vou fazer a radioterapia Não sei o que Vou fazer isso Amanhã eu volto Então a gente fica Com pena deles Então tem um centro De convivência melhor E estamos fazendo também Centro de convivência Para os funcionários Fizemos um local Lá com cadeiras Escurinho Para dormir um pouquinho Com despertador Para o cara não se perder Onde pode fazer Alguma comida Alguma coisa Porque os funcionários Tratam com pessoas Que vêm frágeis E geralmente Quem está mais frágil É o parente Que fica brabo Às vezes dá um problema Eu quero ser atendido Minha criança Não sei o que Então temos que fazer As prioridades Então os funcionários Já fizemos um muito bom Ali no São Francisco E temos plantamos Fazendo outro No Santa Rita Todos os funcionários Podem ir lá Ainda não É pequeno Mas a gente tem que colaborar E a turma da emergência Que eu acho o máximo A turma da emergência É o que atende Aquele primeiro choque Precisa ser preparado Eu não daria Para estar na emergência Eu estava nas emergências De juiz Que são diferentes Porque o juiz Já recebe A prisão em flagrante Já recebe O juiz Está sempre mais Protegido Nesse aspecto Mas também Tem flagrantes Tem coisas Tem tudo aquilo Tem que ser resolvido Para ontem É filho É marido Mulher Aquelas confusões E na eleição Te acordam De manhã De tarde De noite Mas a gente é Eleição é complicado E futebol também Antigamente não havia Eu era diretor do foro Aqui não havia o plantão Hoje já temos plantões Então evidentemente Todos iam lá em casa Eu atendia Telefonava para um juiz Olha atende aqui Que o jogador tal Não pode jogar Porque a FIFA Aquelas coisas Mesmo de novo Isso caia para vocês também? Caia tudo para nós Basquete O cara não pode ficar no banco Todas essas confusões Era tudo justiça comum Era justiça comum Não tinha direito Não tinha os tribunais esportivos É, tinha Mas a turma Entrava na justiça comum Olha, não Eu quero que o atleta jogue Eu quero a renda do jogo O Grêmio e Botafogo Eu me lembro uma vez Que o Renato Sá Não podia jogar Ou podia jogar Do Botafogo Não, a renda Confiscada E confiscar E aí na hora de lá Lá no Olímpico Entrava a oficina Não, esse dinheiro Tudo isso caia para você Tudo isso caia Então hoje em dia É essa judicialização Que é um desastre Também a judicialização da saúde Não falamos que é o maior desastre Que tem Não existe administrador público Que possa fazer uma gestão O senhor conversa isso com os atuais desembargadores Os atuais juízes Leva essa mensagem para eles? Ninguém me ouve Ninguém me ouve Eu estou abandonado Não, não Não, mas essa é uma questão Que tem sido debatida Alguns amigos falam E esses dias já critiquei Porque é o seguinte O nosso tribunal tem uma equipe muito boa Para organizar Para dar assessoramento para o juiz Sim Então fizeram um congresso Só se esqueceram de convidar os hospitais Então estou tentando agora falar com a turma lá O AB já falei também Vamos fazer para mostrar o que é o seguinte Que vem o juiz de Mato Grosso E me dá a seguinte ordem O senhor tem 48 horas para operar a pessoa tal A pessoa tal está em sorriso Que eu nem sei onde é que é Mas é longe O nome não indica que não É uma tristeza que nem aqui Aí muito bem Operar sim E daí Não, operar o SUS Sim E o SUS eu tenho que pedir para o meu gestor aqui municipal Eu não posso operar alguém sem o gestor municipal Porque ele não me para Ou seja, há um desconhecimento Ah, ele diz assim Isso é com o senhor O senhor que providencia Mas isso é pena de prisão Há um desconhecimento Desconhecimento total do juiz Está lá Então eles pedem orçamento Então não é possível E diga-se passagem Uma situação dramática Grande parte desses remédios São para dar uma sobrevida de três meses Eu sei que o pai O filho Tal da gente Eu sei que é difícil A escolha de Sofia não é assim Mas às vezes Não vou botar alguém na UTI Para colocar canos e tudo Para ele falecer Eu tive a minha irmã agora internada Há dois anos Já estava Estava mal E a médica me disse Olha, ela vai ter uma pneumonia Mas não vou colocá-la na UTI Para ficar mais três dias lá Eu digo Eu quero que ela não sofra E morreu É Esse é o pensamento que a gente tem que ter Agora isso é mudança de cultura Claro que a pessoa é amiga A gente faz tudo Bom conversar com o senhor sempre Bom aprender com o senhor sempre Sucesso na Santa Casa As pessoas que querem ter mais informações Entrem no site da Santa Casa Santa Casa Principalmente o pacote social É, exatamente Santa Casa.org.br Que aí ele tem todas as informações Sucesso Muito obrigado Vai ser campeão da Libertadores Grande suído Campeão do Copa do Brasil Não dá mais Não, não, não Libertadores ou Brasileirão? Eu disse para o Bolsã Muito campeonato Perde uns aí para o senhor É Fica bem o Inter campeão brasileiro O Grêmio campeão da Libertadores Agora estou torcendo para o Palmeiras e para o São Paulo É Filipão na veia Ah, Filipão, nosso líder Obrigado, senhor No próximo bloco eu converso com outro gremista Aqui na Casa Bonita Guaraci Andrade Casa Bonita Sofisticação em todos os estilos É chegada a época da busca começar Nos fundos dos armários Cabides e gavetas É onde se escondem Lusões Teias e caquetas Toda roupa que achar Para muitos vale ouro Sempre é hora de noar Dividir o seu tesouro Participe da campanha do agasalho Governo do Estado do Rio Grande do Sul Para fechar o programa aqui da Casa Bonita Meu querido Guaraci Andrade Para a gente repassar a agenda social da semana Adiantar o que vem por aí Aqui na Casa Bonita Sempre emoldurado pelos quadros do João Carlos Bento Cumprimento Espetáculo o senhor E aí, tudo bem? Tudo bem É semana bastante agitada Mas antes disso eu quero te parabenizar Por essa entrevista com o provedor da Santa Casa É uma grande figura o Engler É uma grande figura Eu adoro ele Além de uma grande figura Um excelente provedor E que está tocando essa Santa Casa como ninguém Não é, Felipe? Eu gosto muito, doutor Eu conheci ele como presidente do Tribunal Regional Eleitoral Incomodando ele Por causa dessas sentenças de última hora Até nem falei muito sobre isso Mas a gente incomodava muito ele na época O cara ele e o pessoal do Ministério Público Eleitoral O que vai acontecer? Vão tirar tempo? Vão tirar resposta? E ele sempre nos atendeu muito gentilmente Uma grande figura E você é irmão da Santa Casa agora? Sou irmão da Santa Casa agora Junto com mais 60 pessoas Nós somos convidados E a Santa Casa não tem como dizer não Porque afinal de contas É um trabalho social fantástico É o que ele comentou aqui Mais de um milhão de pessoas atendidas A maior parte delas pelo SUS Quer dizer, então a gente tem que ajudar Com o que puder sempre a Santa Casa É, e 7.300 funcionários Funcionários, né Felipe? 2.200 médicos Imagina É um trabalho que tem que se ajudar Sempre que puder a Santa Casa Parabéns ao provedor Alfredo Engler E parabéns ao Felipe Por trazer uma entrevista como essa Não, foi muito legal Eu me disse o seguinte A semana iniciou Eu não pude ir lá dar um abraço No meu querido Jacinto Como é que foi? A revista está espetacular A revista está muito legal E o seguinte, né Felipe? Ele aproveitou a oportunidade Em que a galeria Bublitz de Caedro Completou 30 anos de existência O Nicolas Bublitz É um campeão, né? Muito bem Não, a entrevista E até porque a gente está falando de Santa Casa A gente vai lembrar De grandes médicos Acaba lembrando Do Fernando Luquezzi Que vai passar por aqui Nos próximos dias Mas tem uma matéria muito legal Na UI Com a Fernanda Luquezzi Sobre o Baby Brain Institute Também tem que conversar com ela Sobre isso Bem lembrado Nos próximos dias Aqui no programa Bom Começou a semana Na Bublitz de Caedro Com o lançamento Da revista UI Que a capa foi a Débora E a Marcela Wolf É um espetáculo, né? Mas também no dia seguinte Foi terça-feira Teve o último candidato O último convidado Do LIDE Para um bate-papo Que foi o nosso governador José Sartori Candidato ao governo do estado A reeleição, né Felipe? Belíssimo trabalho esse que o LIDE fez Porque afinal de contas São lideranças empresariais Querendo saber O que os candidatos pensam Para o Rio Grande do Sul do futuro É, eu até Numa entrevista com o presidente Com o Eduardo Fernandes Ele Perguntei pra ele O que ele esperava Já que ele estava muito ligado Aos empresários O que ele esperava De uma reeleição Do governador Sartori Já sabia qual é o tipo de trabalho Que o governador Sartori Fez Ou os candidatos Colocando as suas As suas plataformas de governo Então ele está bem Expectativo A eleição vai ser bonita Essa eleição vai ser bem complicada Tu acredita numa Numa reeleição Na primeira vez? Acho Eu acho que é muito complicado Mas Cara, o quadro está muito ainda Complexo Esses Faltam 20 dias Para a eleição Os últimos 10 dias Da eleição Serão decisivos Para qualquer movimento Para qualquer movimento Seja em nível nacional Seja em nível estadual As vagas Para Senado A loucura Que vai virar A disputa Pelas 31 vagas A Câmara dos Deputados As 55 vagas Para a Assembleia Legislativa Porque vem muita coisa E principalmente Eu acho que A mensagem que a gente tem Passado uma hora As pessoas tem que saber Separar o que vai ser Fake News Do que é verdade Vai vir Vai vir Um avalanche De notícias Eu estou com muito medo Do que vem pela frente E que pense bem Na hora que chega Para apertar a urna Tem que pensar muito Muito bem Na verdade Na própria terça-feira Também teve um jantar Da Do União Cooks Que é o jantar mensal Dos Cooks Que é um sucesso E na sexta-feira Na quinta-feira Teve o jantar De encerramento Da temporada Social das debutantes Aliás Como a gente já falou Sempre a gente Programa a agenda Da semana Que antecede E a gente falou Que é realmente O Grêmio No Alto De União É o clube Que mais coloca debutantes Esse ano 67 debutantes É impressionante Isso não é impressionante Numa época de crise Numa época Numa época de crise E numa época Que muita gente Podia dizer o seguinte Não, careta Não, as meninas Estão querendo E os pais Então ficou Tudo pimpão Tudo E na sexta-feira Felipe Teve o De Presley Que é o Número 1 Cover do Elvis Presley Que ganhou O cover O ano retrasado E esse ano Ele perdeu Aliás Ele não perdeu Ele deixou de ganhar O primeiro lugar E ficou em segundo Classificado Mas antes de nós Encerrarmos Eu queria fazer Um registro rápido Que foi o fato Que a gente não pode deixar O Grenal O Grenal É isso Não, o Grenal Ah, ninguém quer falar De Grenal Comigo Ele quer lembrar De Grenal Eu não estou preocupado Ninguém quer falar De Grenal Nesse programa O Engler Não quis falar De Grenal Tu não quer falar De Grenal O Alfredo Engler O provedor Poderia ter falado Porque ele é uma autoridade Ele é uma autoridade Tu também é uma autoridade Muita foto Tu fez ali É verdade Não quer falar Sobre isso Não, não Eu queria falar Um fato importante Que foi o trágico Atentado com o Bolsonaro O candidato A presença da República Não é social Mas eu acho que a gente tem que Nós temos por obrigação Lembrar isso Que o povo Não se deixe levar Pela solidariedade E pense bem Na hora de votar Entendeu Eu acho que Ele estava em primeiro Nas urnas Mas eu acho Eu dou a minha opinião Que o pessoal tem que pensar bem Na hora de votar Perfeito Bom Sobre o Grenal Então não vamos falar Mais alguma questão social Eu me recuso Mais alguma questão social Eu acho que por enquanto é isso Eu não vou dar agenda Semana que vem Porque eu quero Dar em primeira mão As fotos As imagens Do que vai acontecer Na próxima semana Bom Diariamente ele está aqui No canal Bar TV Na Meu querido Guaracê Andrade E conosco Aqui no Bate-Papo Agora sempre prazer Sempre Obrigado Obrigado A você Muito obrigado Pela sua sintonia A gente espera você Numa próxima oportunidade Programas inéditos Aos domingos As nossas reprises Ao longo da semana Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto